Ela falou que acabou Mas não botei fé Coisa de mulher Não sabe o que quer De dia me ama De noite me odeia Se contrariar A coisa fica feia Mas é ela que eu amo então Ela é a dona do meu coração É meu problema e minha solução Sem ela não dá Não dá Não dá Ela falou que não queria mais Saiu andando, deu dois passos e olhou pra trás Me pediu desculpa E veio me abraçar Disse que as pirraças não iam mais Continuar Virou rotina Ela é minha sina Vale mais que diamante Minha obra prima Virou rotina Ela é minha sina Vinte e poucos anos Mas jeito de menina Ela falou que acabou Mas não botei fé Coisa de mulher Não sabe o que quer De dia me ama De noite me odeia Se contrariar Se contrariar A coisa fica feia Mas é ela que eu amo então Ela é a dona do meu coração É meu problema e minha solução Sem ela não dá Sou todo dela e na pista Não vejo nada Vale mais uma de fé Do que várias pra dar mancada Só que ela não enxerga isso Acha que eu não honro o nosso compromisso Que saio pela noite Só dou bola fora Mal sabe ela Que eu tô pensando nela agora É toda minha Pra toda eternidade Não sei mais o que eu faço Pra ela ver que é de verdade Ela falou que acabou Mas não botei fé Coisa de mulher Não sabe o que quer De dia me ama De noite me odeia Se contrariar A coisa fica feia Mas é ela que eu amo então Ela é a dona do meu coração É meu problema e minha solução Sem ela não dá Já não sei o que eu faço amor Você não confia em mim Eu só quero ser o seu amor Só vou ser feliz assim Te entendo Te amo Você fica triste toda vez que eu reclamo Mas a noite Te chamo E você me lembra Porque sempre eu amo Ela falou que acabou Mas não botei fé Coisa de mulher Não sabe o que quer De dia me ama De noite me odeia Se contrariar A coisa fica feia Mas é ela que eu amo então Ela é a dona do meu coração É meu problema e minha solução É meu problema e minha solução Sem ela não dá Ela falou que acabou Mas não botei fé Coisa de mulher Não sabe o que quer De dia me ama De noite me odeia Se contrariar A coisa fica feia Mas é ela que eu amo então Ela é a dona do meu coração É meu problema e minha solução Sem ela não dá Sem ela não dá